A Feira do Livro de Canoas é a segunda maior do estado, ela está em sua 29ª edição. São esperadas mais ou menos 350 mil pessoas. Antes da feira começar, foram desenvolvidas atividades em bairros da cidade para incentivar a leitura. O patrono desse ano é o escritor Décio Dauque e a homenageada é a também escritora Luísa Geisler. O Radar deu uma volta por aqui, confere aí o bate-papo com as pessoas que estavam circulando pela feira e também com os autores. E como o Pia falou, a escritora homenageada desse ano é a Luísa Geisler, que está aqui do meu lado, 21 aninhos. Luísa, quando é que você começou a escrever? É uma coisa de adolescente, que gosta de escrever, que é boa em redação. Então foi um pouco assim, eu fiz uma oficina de criação literária, logo que eu saí do ensino médio, porque eu gostava de escrever, eu não sabia direito o que eu queria fazer. Eu falei, ah, vou escrever, vai que dá certo. E nisso, uma colega minha de oficina comentou, ah, tem esse prêmio literário que publica livros inéditos, que era o Prêmio Sesc de Literatura. E daí eu enviei meu livro para lá, muito, cheia de teoria da conspiração que não ia dar certo, de que, enfim, eles iam ouvir a minha idade em algum momento. E que, enfim, o processo inteiro do prêmio, ele funciona como pseudônimo, mas eu tinha uma teoria de que eles iam identificar e que... Qual era a tua pseudônimo? Eu não lembro, não faço tempo, mas eu não lembro de uma coisa, tipo, Caio, porque eu achava Caio uma coisa muito legal, porque, tipo, eu, Caio, você sabe, tipo... Caio Fernanda Abreu? É, é, uma coisa assim. E imaginavam que era uma pessoa completamente diferente. Sim, inclusive uma das juradas, eu conheci ela depois, e ela, ah, tu é uma menina tão nova, eu achei que tu era um homem gay de 40 anos, daí eu, não é a ver só. Eu achei gay um detalhe muito interessante, assim. Enfim, e daí nisso eu ganhei o prêmio, totalmente sem expectativa mesmo, e eu publiquei meu primeiro livro, e daí foi ladeira abaixo, assim. E como é que é ser escritora homenageada dessa feira, tu já participou de outras feiras? Eu nasci em Canoas, eu, enfim, eu fui estudar em Canoas, só quando eu entrei na faculdade eu comecei a conviver mais com Porto Alegre. Ah, já participei da feira de Canoas, encontro com escritora é uma coisa que acontece, mas pra mim é uma coisa, é uma surpresa, é uma honra e é uma responsabilidade ao mesmo tempo, sabe, é um triângulo, assim. É uma cidade que me formou como pessoa. Ao mesmo tempo que eu me sinto muito feliz com isso, tenho uma responsabilidade, uma surpresa gigantesca porque eu sou tão nova, mas ao mesmo tempo é uma honra muito grande, sinto muito contente de estar participando. Já lançou dois livros, o Contos de Mentira e o Quiçá. Eu tenho de lançar mais livros. Ah, continuar escrevendo com certeza, assim, escrever é a única coisa que eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo, assim. Na feira do livro deste ano, 25% do que está sendo apresentado são de autores aqui mesmo de Canoas. Estão sendo desenvolvidas 196 atividades. Vamos ficar sabendo um pouco aqui o que está saindo mais. Cara, o que está saindo mais de livro aí? O livro mais vendido é o Inferno, lançamento do Dambral. Eu vi que tem vários livros aqui que são biografias de artistas da música e da música que tem saído mais por aqui. Tem Slash, depois Lobão também, o pessoal está procurando bastante. Da M, tudo um pouquinho. E aí, o que você está achando da feira? Ah, está maravilhosa, né? Eu adoro livros, então eu adoro a feira do livro em Canoas. Você sempre vem na feira quando tem? Sempre venho na feira, sempre. Sempre que tem, eu estou aqui pelo menos umas duas vezes na semana, eu dou uma passadinha para ver se eu acho alguma coisa. E sempre compra livro? Quantos livros você compra em média? Ah, sim, na feira do livro, geralmente eu compro uns dois, três. Se eu pego uma promoção boa, eu compro um pouco mais. E aqui do meu lado está a Cíntia Moscovitch e a Letícia Schwartz, que estão lançando aqui na feira do livro, esse audiolivro aqui, Por Que Sou Gorda Mamãe, que é um livro de 2006, da Cíntia. E aí, gurias, como é que foi isso? Vocês vieram apresentar aqui o livro, como é que funcionou isso aí? Nós viemos conversar com o pessoal das escolas sobre essa iniciativa de audiolivros, de transformar um livro impresso em um livro acessível para pessoas com deficiência visual e para pessoas que, enfim, queiram curtir a literatura através do áudio. Foram escolhidos três autores gaúchos para o projeto, por essa vontade de estar abrindo a nossa produção de audiolivros justamente com autores que nos dizem respeito. Como é que é que está participando aqui da feira? Vocês já participaram outras vezes aqui? Participei de umas três edições já da Feira de Canoas, já sou, sou freguesa cedo da feira, e eu gosto muito, e eu estou vendo aqui que para esse lado, para cá, ela está muito grande, ela não era tão grande assim. E felizmente, parabenizo os canoenses por isso, né? Está super, muito movimentada a feira e bem grande. Canoas é dividida em duas partes. O trem e a BR cortam a cidade no meio. Mas no mês de junho, as duas partes se unem pela literatura. Nesse lado, onde fica o centro de canoas, acontece a Feira do Livro. E desse lado aqui, também. Desce, como é esse negócio da Feira do Livro, unir duas partes de canoas? Pelo menos a Feira do Livro consegue unir, porque o trem e a BR-116 impede que a gente una, né? Mas é muito importante a Feira do Livro. E a nossa feira tem uma projeção muito boa. Em termos de venda, já aumentaram 5% a relação do ano passado. São 36 bancas, 3.600 alunos que já, agendados, já participaram. Então, a feira está de portas abertas, como diz, ou como eu gosto de dizer, um grande parque de diversões, que tem várias atrações, fora os livros, os autores. Tem café literário, um bom ponto de encontro, tem teatro, tem cinema, entrevista com os autores. Então, o que não falta aqui são atividades. Obrigado. 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 Obrigado.